Yeah, yeah, yeah Ultimamente tenho ouvido muita gente comentar Que tu dizes que soube o teu banco e estou na tua cola Tanto te gravas, yeah Que eres fama, sei Das armas de embroto, yeah Mas é só ilusão Dizes que sai tal pra mim E que eu não vivo sem ti E que eu não vivo sem ti Quando ligo não atendes A todas as tuas amigas tu me estendes Estás a pensar que eu sou roupa, sou já Pra tu lavas quando queres E deitas quando queres E ousas Quando quiseres Dizes que sai tal pra mim E que eu não vivo sem ti E que eu não vivo sem ti O que é que tá-te a confundir é o teu ex-namorado Que quis se bondar porque tu lhe deixaste O que é que tá-te a confundir é o tamanho do rabo Esquece, até a títica tem rabo Tempo é dinheiro, acertou quem disse Saí a perder contigo, passa via crise Maravilha, baby, só ves-me no filme E o teu nome não é Alice Diz, esqueça, tal pra mim E que eu não vivo sem ti E que eu não vivo sem ti Eu não vivo sem ti